No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto em sua rede facial Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Até pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coro nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coro nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto em sua rede facial Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Até pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coro nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coro nunca aparece É o cabeça branca 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 É o cabeça branca